Isso aí pessoal, beleza? Meu nome é Edson Luiz, piloto de motovelocidade, esse é o meu canal Pilote Bem, muitos de vocês já conhecem, mas para quem é novo aqui, eu de vez em quando trago alguém para bater um papo comigo aqui sobre moto, sobre motociclismo, sobre motovelocidade, tudo que envolve o universo das duas rodas. O meu amigo Pablo já esteve aqui no canal em uma outra oportunidade, até por conta de a gente morar meio perto, né Pablo? E a gente além de tudo, além de ser os dois pilotos, somos grandes amigos, né Pablo? Isso aí, tenho um enorme prazer ter você novamente aqui no canal e hoje você já deve estar olhando essa coisinha que está aqui atrás de nós e você já deve estar imaginando, caramba, será que vai ter alguém que vai andar com essa moto em 2017 na pista? E aí eu vou dizer para vocês, sim, o Pablo está aqui para contar essa história para nós e ele é um dos, eu acho que é o único agora, né Pablo? É, vai correr eu e o outro, o outro brasileiro residente nos Estados Unidos. Peraí, 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 primeiro te apresenta que talvez tenha gente que não tenha visto o nosso outro vídeo. E aí galera, tudo bom? Eu sou o Pablo, Pablo Nunes, sou piloto de motovelocidade, é um prazer estar aqui com vocês novamente para falar dessa moto e das inovações que ela trouxe. E vou garantir para vocês que a gente está chegando assim em um patamar um pouquinho mais elevado em respeito à motovelocidade em termos de superbike. Então Pablo, como eu estava falando, me antecipei um pouco, não vai ser só você então que vai andar de R1 esse ano aqui. Não, eu sou integrante da equipe Motonew, né, a Motonew Motors de Araras e a gente depois de pesquisar várias motos, enfim, porque o Edson sabe muito bem disso, existe um ciclo. Então tem hora que a marca X se sobressai, hora que a marca Y se sobressai e hoje depois de a gente pesquisar tantas e tantas motos e ler, enfim, falar com o engenheiro mecânico da equipe e com o próprio dono da equipe da Motonew, o Anferpa, a gente achou por bem optar pela nova R1. É uma moto que no Brasil a gente tem pouco acesso hoje e a gente... Ela está com um valor um pouco elevado, assim, né Pablo? Até por toda a tecnologia que ela tem embarcada nela, ela veio com um valor um pouco mais salgado que todas as esportivas que a gente vê no mercado. Sim, ela hoje vem com um preço bem elevado realmente e a gente conseguiu a viabilidade através de um outro piloto que também é integrante da equipe que vai correr conosco esse ano. Um grande amigo meu, Fabrício Freitas. Então, de certeza, nós teremos duas R1 nas pistas em 2017. Duas R1 nas pistas em 2017. Que coisa linda. O Fabrício, ele é brasileiro, mas ele não mora aqui, né? Isso, o Fabrício, ele é piloto, empresário também, ele é brasileiro e reside nos Estados Unidos já há vários e vários anos e corre os campeonatos lá, porque lá nos Estados Unidos existe o AMA, que é o Campeonato Nacional, e existe vários campeonatos regionais que eles fazem lá. O AMA agora virou o Moto América, né? Eles mudaram de nome, a nomenclatura. Parece que sim, é isso. O AMA está na parte do Supercross. Eu estava dando uma estudada, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas o AMA era o campeonato geral e o Colin Edwards, que é um piloto de lá, montou essa liga e ficou com a parte do Moto América já desde 2015, se eu não me engano. Mas ainda tem vinculação com o AMA, né? Que é a associação lá. É, isso sim, para ser bem sincero, eu não sei especificar se houve as variações dentro do campeonato dos próprios Estados Unidos. Mas enfim, um dos motivos que a gente levou a gente a optar por essa moto foi ele já ter uma certa experiência em andar lá fora com essa moto. Aqui no Brasil, ela é relativamente nova para a gente, mas a moto já vem andando e participando de corridas nos Estados Unidos desde o lançamento dela e final de 2015 para 2016. Então a gente já pegou uma certa bagagem com ele e até porque ele proporcionou trazer mecânicos de fora e preparadores de fora para a gente ter um setup inicial da moto, para a gente agora começar a desenvolver ela para nossas pistas, para nossas condições, enfim, para aclimatar ela aqui no Brasil. Pô, Pablo, então pelo que eu estou entendendo, assim, até agora, apesar de vocês serem os pioneiros em estar trazendo a Yamaha para andar em um campeonato uma temporada inteira, né? Se a gente soube que em 2015 teve uma R1 que andou nas 500 milhas, né? Fez o final em 2016, isso. E vocês vão fazer a temporada completa com uma R1 e pelo que eu estou percebendo, pelo que você tem me falado até agora, vocês não estão tendo nenhum tipo de, digamos assim, intervenção da fábrica, vocês estão fazendo por conta de vocês, escolheram a moto e vocês estão fazendo aqui em Santa Catarina. Tu tens recebido algum feedback das marcas, das concessionárias com relação a isso? Edson, é assim, isso é sempre complicado aqui no Brasil, né? É, como você falou, a gente optou pela R1 em relação ao dono da equipe da Motonil, o FERPA, né? Que depois, como eu falei anteriormente, através de bastante estudo, a gente conseguiu achar um denominador comum para optar pela R1. Mas em relação ao equipe de, ao apoio de equipe, de fábrica, aqui em Santa Catarina, principalmente, é muito complicado, né? Eu até tentei entrar, fazer uma conversa inicial, mas infelizmente a gente não tem equipe, não tem o apoio de fábrica da marca. E como eu acho que quase todos aqui no Brasil, a gente opta pela moto, pela qualidade que a moto te oferece, entendeu? Tchau, tchau.